Música 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 Passadinha aleatória ai Só para o canal não ficar sem nada E vamos atrás de uns gamos Ovos do tipo Estou aqui no meio do bando De um gamos Acabou de pousar Vamos pegar o arco É só arrumar o chamariz Aqui Vermelho Tocano Costa Deixa eu ver se da para pegar alguma coisa No arco Acho que nem pousaram galera Música Música É uma coisa Mano É certo Será? Eu acho que não Ah Tira ação mano Estava regulado para 300 metros Galera então eu vou fazer um videozinho mais a parte dos abates Talvez Talvez eu nem coloque a narração Coloca uma musiquinha de fundo ai Deixa rolar o video Para vocês Mas só para ficar O canal não ficar sem video mesmo Beleza Deixa eu saber se acertei alguma coisa aqui ou não Eu acho que não A flecha também A flecha também sumiu A flecha também sumiu Era uma raposinha fêmea Nossa cara Talvez eu teria acertado o tiro se tivesse regulado para 150 Mas tranquilo Mas tranquilo E aconteceu um Vamos lá Foi ele também Eu também nem Pretendo nem estar entrando em detalhes Que Ai acabou que resetou todas as minhas mirandes Mas é isso ai Eu vou Vai atrás de uns gamos Provavelmente eu vou descer para cá E vir liberando essa Mirandes aqui E assim que eu Achar qualquer animal Volto com vocês Vou fazendo abate Ai eu nem vou colocar meu áudio Beleza? Então é isso ai galera Valeu E já vou pedir agora né Porque nem sei se eu volto com o áudio Mas Se puder dar aquela força para o canal Deixa aquele like Se inscreve ai E Se puder também Compartilha com os amigos É isso ai galera Tamo junto Se inscreve aqui Ative o canal Tja 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.